Olá, aqui é a Nara Prado, eu sou especialista em marketing digital e redes sociais para negócios e se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo e dá aquele joinha se o vídeo te ajudar. Nesse vídeo eu vou te contar para que serve essa tal de tag name que o Instagram lançou. Bora ver? Ah, mas não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Se você tem interesse de aprender a vender pelo Instagram, fica até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa muito boa para você. O fato é que quando eu comuniquei nos meus stories essa novidade que o Instagram lançou, várias pessoas começaram a me perguntar em direct como funcionava esse tal de tag name, para que que servia. Então agora eu vou te mostrar o porquê e como que vai funcionar essa tal de tag name. Bom, para começar, o tag name nada mais é do que como se fosse um cartão virtual do seu perfil. Ou seja, assim que você configura esse tag name, você pode deixar ela salva, no seu celular e quando uma pessoa te perguntar qual que é o seu nome de usuário para me seguir lá no Instagram, você não vai precisar ficar soletrando o seu usuário. Basta você enviar essa imagem, o seu tag name para a pessoa e a pessoa vai lá no próprio Instagram, abrir o leitor dela de tag name, ler a sua imagem e já automaticamente ele tem a opção de começar a te seguir. Certo? Incrível, né? Vamos aprender então como que vai funcionar essa ferramenta e como que você configura, como que eu faço para ler um cartão. Bora lá? A primeira coisa, você vai abrir o seu Instagram, vim aqui no sua tela inicial, vai vir aqui nesses três pontinhos, tag de nome. Aqui ele já te dá a opção original, você pode modificar aqui a cor, ó, te dá a opção de selfie. E aqui também do lado você tem a opção de compartilhar já essa tag name com alguém. Ó, você pode utilizar e enviar pelo WhatsApp Business, história, salvar no Drive. Além disso, de você ter a sua tag name aqui e poder configurar, você tem a opção de ler uma tag de nome, caso você tenha recebido uma tag aí da pessoa que você quer seguir, por exemplo. Ó, tá vendo? Então, aqui eu posso ler uma tag. Aqui eu posso voltar. Vamos fazer um teste aqui? Eu estou aqui em tag name e aqui do lado tem uma galerinhazinha, uma fotozinha. Eu vou clicar aqui, ó. Aqui eu tenho várias fotos. Vamos procurar uma aqui? Eu tinha uma tag salva aqui. Vamos ver se eu ainda tenho. Você e a Lea Avanzo Negócios com Alma já estão seguindo um ao outro, ver perfil. Isso acontece porque eu já estou seguindo ela. Se eu não estivesse seguindo ela, ia aparecer a opção de seguir. Então, é bem simples. Basta você enviar a foto para a pessoa e ela já consegue ler sua tag e já começa a te seguir, certo? E para você modificar, é como eu falei, só vem aqui em Cor, Emoji e Selfie, ok? Então, nesse vídeo você aprendeu o que é uma tag name, que ela funciona como se fosse um cartão virtual no seu perfil, que você pode enviar para as pessoas sem ter aquela preocupação de ficar soletrando o nome do seu usuário. E basta a pessoa ler esse cartão para começar a te seguir. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa nova funcionalidade, você já usou? Deixa aqui que eu quero saber. Conforme prometido, eu estou com a lista VIP no WhatsApp, onde eu envio dicas e conteúdos gratuitos para você alavancar o seu negócio. Se você tem interesse de participar, basta clicar no link que está aqui na descrição, que eu já te adiciono nessa lista para receber esses conteúdos gratuitos. Ah, e não esquece de deixar o seu comentário e o seu like. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!